Eu vou-lhe dar outra vez os números, Sra. Deputada. Atualizadíssimos. Março de 2018, comparados com março de 2015. Em três anos, entraram para o Serviço Nacional de Saúde, entraram para o Serviço Nacional de Saúde a mais do que já lá estava. Eu vou dizer os números e espero que aponte. 8.480 trabalhadores. 8.480 trabalhadores a mais. São 8.480. 7,6% de aumento do número de trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde que conseguiu repor o nível de emprego e aumentá-lo face ao início da anterior legislatura, depois da redução enorme de recursos humanos que a saúde teve durante a anterior legislatura. Estes 8.480 são 3.926 enfermeiros a mais. 3.926 enfermeiros a mais no Serviço Nacional de Saúde, quando comparado com o final da legislatura anterior. 2.795 médicos. 2.795 médicos. 460 técnicos de diagnóstico e tratamento e 778 assistentes operacionais. No total, são mais 7,3% de recursos humanos afetos à saúde.